O município de Oliveira do Hospital realizou diversas iniciativas ao longo de um mês no âmbito da igualdade de género. A ação terminou hoje com o terceiro encontro distrital de boas práticas de cidadania, igualdade e não discriminação. O balanço é muito positivo para um município que foi pioneiro, pelo menos desde 2010, que trabalhamos estas matérias, 2011, 2012, com a nossa criação do primeiro Plano Municipal para a Igualdade, eu acho que, eu até diria que tenho a certeza que mobilizámos a comunidade de Oliveira do Hospital para algumas questões-chave. E quais são essas questões-chave? Para a importância da sinalização e do apoio às vítimas de violência doméstica. Hoje as pessoas estão mais despertas para esta questão. Outro aspecto importante foi o trabalho que se tem vindo a fazer junto da comunidade, agitando consciências. Quando as pessoas a pensar que um homem bater numa mulher ou uma mulher bater num homem não é correto, não é lícito. Estamos a falar de um crime público e é importante que as pessoas ajam. Ninguém pode tolerar que alguém morra às mãos de um cônjuge, de um companheiro, de alguém com quem tem uma relação amorosa, no espaço do lar. A casa é para convívio, a casa é para relaxarmos, a casa é para estarmos bem. Não pode ser transformada num espaço de morte. A relação deve ser com companheirismo e partilha, não pode ser transformada numa relação de morte. E a atuação da equipa de projeto, da equipa de igualdade local, cidadania responsável, tem conseguido alertar para estas matérias no Conselho de Oliveira do Hospital, associado à sensibilização da população em geral e também no espaço da escola para educar os mais novos para estas questões. Francisco Rolo destacou também o papel da comunicação social de Oliveira do Hospital na promoção de práticas de igualdade. Aqui há um aspecto que tenho que realçar e sublinhar. O papel que a comunicação social tem tido. A comunicação social de Oliveira do Hospital, a comunicação social da região, da região de Coimbra, tem sido um excelente aliado para esta questão. Eu não posso deixar de esquecer que a Centros TV foi pioneira na elaboração, na edição de um documentário onde precisamente confrontávamos estereótipos, confrontávamos, interpelávamos as consciências, o que é que é masculino, o que é que é feminino, o que é que é partilha e aquilo que é espaço de confrontação. E foi uma das boas pedradas no charco que meteu as pessoas a pensar. Mês da Igualdade, em Oliveira do Hospital, a promover as boas práticas entre homens e mulheres.